Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez na Feira Livre de Capoeiras E vamos mostrar aqui pra vocês a feira de reposição do gado que está chegando Se você não é inscrito no canal já se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo E tamo junto Vamos mostrar aqui direitinho, agora o gado que chegou aqui ó E o rapaz aqui já está descarregando, vou filmar aqui direitinho pra vocês Olha, o gado está saindo aqui ó Olha o gado aí moral O gado é meio brabo Vou filmar aqui direitinho pra vocês Aqui veio até um cavalo pra vender hoje na Feira Vamos mostrar aqui direitinho pra vocês Esse é o gado de reposição da Feira de Capoeiras Vou mostrar aqui direitinho pra vocês agora Filmando aqui direitinho pra vocês né E vamos dar uma olhadinha aqui o outro gado que vai descer né Estamos aguardando aqui pra vocês O rapaz ali já está encostando o carro Já abriu a porteira ali do carro ó Vamos olhar agora o gado que vem pela aí né O outro rapaz ali acabou de abrir a porteira ó Vamos filmar aqui direitinho pra vocês né O gado passando O gado passando Filmar aqui direitinho pra vocês né Sair daqui pro gado passar Tem um garrote topa aqui ó Isso aqui ó Vou mostrar aqui direitinho pra vocês né Isso aqui ó Isso aqui é os que desceu agora do carro também ó Vamos mostrar direitinho aqui pra vocês né Nesse gado de reposição ó Dois garrote extra Dois garrote extra Os garrote Os garrote filé aí ó Vou achar direitinho aqui pra vocês Bora 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 Vou mostrar aqui agora pra vocês O gado de reposição O gado nelório Vem passando pela aqui ó Vem passando pela aqui ó Vou mostrar direitinho aqui pra vocês Isso é o gado de reposição de capoeiras Se você não é inscrito no canal Já se inscreva Deixe seu like E compartilhe o vídeo Pra geral Vou mostrar aqui o gado direitinho a vocês Que tá chegando aqui na feira livre de capoeiras né O gado de reposição 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 O gado de reposição